E o... Tá bom, tá lá o dinheiro Bitcoin, e eu faço o que com ele? Faz o que você quiser Tem que fazer negociação aceitando o Bitcoin Você pode levar pro caixão se você quiser É a primeira propriedade na história da humanidade Que se você Que se você quiser, você não deixa pra ninguém Se todas as pessoas do mundo quiser tomar seu dinheiro E você não quiser dar, não tem como tomar de você Se você for boca dura Você pode levar com você pro caixão, se você achar que seus filhos não merecem Você pode levar com você Isso vai mudar a relação de pai e mãe, de irmão De filho, de tudo Você tem seguro de vida, cara? Eu tinha, pedi recolher o dinheiro, não é mais relevante Pra mim, mas eu já tive Paguei durante muitos anos Seguro de vida é algo que, em tese Causa também um monte de destruição Né, cara? A tua morte tem um preço Se o cara quiser É, tem que ver se o valor é relevante Normalmente seguro de vida, tem dois perfis Que faz, né? Normalmente o seguro de vida são seis meses de gasto Porque é um dinheiro que o cara vai pegar Imediatamente E a família continua funcionando As obrigações da família Sem discussão de inventário, não é isso? Geralmente o objetivo do seguro de vida É dar de seis a doze meses de gás Antes da família fazer algum acordo, não é isso? Pra otar dinheiro Independente de decisão judicial De alvará, de qualquer coisa, não é isso? Uma outra possibilidade Muito político faz seguro de vida Pra legalizar dinheiro, não é isso? Você tem um montão de dinheiro que não tem origem Então você faz um monte de seguro de vida Inclusive em outros países Aí quando morre um parente do político Entrou um monte de dinheiro O cara não tem como comprovar Que ele não pagou nada, não é isso? A natureza é indenizatória Inclusive não paga imposto A natureza é indenizatória, não é isso? O seguro de vida tem esses dois objetivos Agora financeiramente Nenhum seguro vale a pena Só faz seguro As pessoas que Seguro de carro De qualquer coisa Só faz seguro A pessoa que não tem riqueza suficiente Pra assumir o risco Se valesse a pena você fazer seguro A seguradora quebrava, não é isso? Verdade Não, mas eu quero dizer o seguinte Você falou, inclusive você leva O teu dinheiro pro caixão Se você quiser É E se você se preocupa Com a tua família ali De repente você fala assim Ninguém merece meu dinheiro Só causaram destruição e tal Isso vai mudar Mudar a relação do pai e filho Aí o camarada O camarada que tem uma família ali Não conseguiu construir amor no filho O filho tá nem aí pra ele Mas a morte dele vale 5 milhões Essa família Sem valores Sem princípio Destruída Esse cara Tem mais chances de ficar vivo Ou mais morto Numa sociedade dessa? Não entendi o que você disse Qual o cara? Não, o cara que A cabeça O cara Muitas famílias O cara morre A família tá rindo É, tá comemorando Tá comemorando Porque vai ficar grana Pois é E se esse cara tem esse dinheiro Todo na cabeça dele Ele não pode morrer Inclusive Se não a família não vê o dinheiro Ele pode dar umas palavras Pra cada um Dizer Ó, vai ter umas palavras Não sei onde E a sua senha tal A sua senha tal O cara tá achando Que vai receber o dinheirão Chega na hora lá E não tem nada É Mas nem morreu à toa Você ainda pode enganar a galera Olha, minha senha tal Vai ter um monte de palavras Concretadas Quando eu morrer Inclusive é muito comum Entre pessoas que tem Bitcoin O cara fazer um negócio Que chama Deadman Switch Inclusive você chega lá Qualquer serviço de e-mail Até Gmail Você chega lá Inactivation Settings Que é Como é que chama? Configurações de inatividade Você pode escrever Uma mensagem final Inclusive dando a senha Do seu e-mail Pra pessoas de sua confiança Você pode se despedir De sua família Inclusive o ideal É que você atualize isso A cada mês Dizendo Olha, eu devo X a não sei quem Eu devo X a não sei quem Não sei quem me deve X Não é bom? Você tem umas instruções? Se você morresse agora Você não ia curtir Que seus filhos recebessem Uma mensagem sua Dizendo Olha, seu pai amou vocês Seu pai fez isso na vida Eu gostaria que vocês soubessem disso Porque você não teve idade Pra receber, não é isso? Não é bom você me deixar Um texto desse? Pois é E muitas dessas pessoas Deixam instruções Pro cara receber Seis meses depois Doze meses depois Dezoito meses depois Dois anos depois O problema é se o cara For pro hospital E não morrer E a esposa receber Uma porra dessa, não é isso? É Um monte de gente Começar a receber herança E o cara não morreu ainda Não é isso ou não? É É possível, não é? Se o cara ficar dois anos Lá no hospital inconsciente A galera começar a receber A mensagem de testamento Do cara, não é? Sim Uma das soluções é Multisig O Bitcoin, por exemplo É possível você fazer endereços Que você precisa de várias chaves De várias pessoas ao mesmo tempo Você pode dar parte Dessas palavras Ou parte dessas ciências Para pessoas diferentes Forçando elas, inclusive Para ter algum acordo Muita gente, inclusive Deixa, por exemplo Metade das chaves com a mãe Metade com a mulher Não é melhor? Você tem irmão ou não? Tem Pois é, sua mãe Ele trairia Ele chegando lá com seu sobrinho Ele vai morrer Eu preciso de dinheiro Daria seu dinheiro? Sua mãe te roubaria Para dar seu irmão Com o filho dele morrendo? Daria ou não daria? É possível, não é isso ou não? Eu acho É possível A maioria das mães Ia fazer isso, né? Eu ia dizer Meu filho, eu não posso fazer nada Se o seu sobrinho ia morrer Não é isso ou não? Hein? Ela não te roubaria ou não? Sua mãe te trairia, porra É isso Mas por outro irmão O sobrinho morrer Não é isso ou não? Por uma causa, né? É por uma causa Que ela considerasse Que era uma coisa vital Não é isso ou não? É Isso Agora se sua mulher Tivesse a multissigna Ela ia concordar com isso? Se tivesse que concordar Com a sua mãe e a mulher Aí já complica, né? As possibilidades de sua mulher Se ele trair com sua mãe Não precisa nem dizer Não é isso ou não? Então esse negócio De dividir sem Pode ser uma boa ideia Não é isso ou não? Pode Se sua mãe achasse Que sua mulher matou você Ela ia dividir o dinheiro Com sua mulher? Não Ela ia dizer Vagabunda Se seu filho Se seu filho Vier morar comigo Cinco anos Eu dou a minha parte a ele Não é isso que ela ia dizer ou não? Me dê o filho agora Que eu lhe dou a senha Depois de cinco anos Não é isso que sua mãe ia dizer? Hein? É Ok? Me dê o guri Que se você der a senha A ele com 18 anos Eu dou Não é isso que ela ia dizer ou não? Se não, ela não acabou Ou não? Hein? Se tem outra Você pode dividir a senha Pra duas, três Não é isso que você forçar Pode ser uma multisiga Inclusive cinco de sete Três de cinco Dá pra ficar doido Com esse pensamento todo aí Não, mas não é bom Você fazendo o seu sistema Sua justiça Não é isso? É Hein? Por exemplo Eu acredito firmemente Que daqui a uns 20, 30 anos A maioria dos casamentos do mundo Vão ser com o DOT E quem vai julgar o DOT Por exemplo Provavelmente vai ser uma multisiga Então vai voltar o que era antes? É O DOT só deixou de existir Por causa do estado social Esse não é de mulher estudar Só existe por causa do estado social Isso é maluquice, né? O que é que uma pessoa pode fazer Que gera mais riqueza Do que cinco pessoas Iguais ou melhores do que ela? Seus filhos não vão ser melhores que você ou não? Você tá trabalhando pra isso, não é isso ou não? Eu espero que sim Então O que é que uma mulher O que é que uma pessoa qualquer pode fazer? A questão é que A gente não tem vagina Que é onde saem as pessoas, né? Ou não? Como é que ia falar de novo? A gente não tem vagina Que é o lugar de onde saem as pessoas, né? Você tem vagina? Ainda não Eu sou mulher com pênis Que papo, né? Ainda não Mas pode ser Como é que é a história do Romário? Aquilo não é uma vagina Ah, é uma porra de mentira É um pênis ao avesso, né? Sim, mas Sim Falou sério Os caras abrem mesmo Fazem o avesso É um pênis do avesso mesmo A parte de dentro do pênis Aquilo ali E bota na internet Depois como faz a sua cirurgia Que você vai ver Tá, não quero não Eu vou falar sobre bitcoin É melhor Mas fale sobre Você tava falando É isso A maioria dos casamentos Vão ser por dote Simplesmente porque As culturas de dote Continuam tendo filho As culturas que não tem dote Continuam tendo filho Você acha que o muçulmano Vai entregar a filha dele De graça pro seu filho? Tá no antigo testamento Li Raquel Era sete anos Mas hoje em dia Na maioria dos países islâmicos Entre dois e três anos Em um ambiente Que não tem mais INSS Que não tem mais ação de alimentos Você vai deixar um cara Levar a sua filha Pra daqui a pouco Esse cara sumir E você ter que sustentar O seu filho dela Você não vai ter que sustentar ou não? Se esse cara morrer Ou sumir Você não vai ter que sustentar ou não? Seu neto Você não vai ter que sustentar? Sim Então Você vai deixar o cara Comer sua filha Sem pagar nada de garantia? Você vai dizer Você ama mesmo minha filha? Então pega aqui meu terreno Bata a treslagem Isso no mundo Que voltar a ter propriedade privada Que aqui não existe propriedade imobiliária Mas se existisse E voltar a ter propriedade imobiliária Você vai dizer Por exemplo Que o dote Aí o cara construiu uma casa Pra ele morar E outro pra alugar O cara aqui Não tem condição de construir uma casa Tem condição de sustentar filho? Mas aí vai Sim Vai ter a questão econômica Não era assim antigamente? Não era assim A tua filha vai ter uma questão econômica O que é a questão econômica? Ué A depender da filha O dote é maior A depender da família É tudo isso É Raquel, Lia Era feia, bonita Lógico Sim Inclusive em Roma Em Roma tiveram dotes De milhões e tal De toneladas de ouro Dependendo da família Que você tá entrando Sim Às vezes o Pipim não é Não é Eu acho que vai voltar o dote E vai ser a maioria dos casamentos com o dote Esse negócio de botar a mulher pra estudar Isso só existe Por causa da previdência social É o fé Quando acabar o é o fé A maioria das famílias Vai achar loucura É autodestruição Você botar a mulher pra fazer Tem exceções Tem mulheres que tem uma vocação clara De nível superior Mas isso é tão comum Como a vocação de uma mulher De ser atleta olímpica Todas as mulheres Que tem condição de ser atleta olímpica Pois é Se a mulher é um desvio padrão De inteligência homem Ela pra estar num lugar de elite Alguma sim Mas a maioria não Como é que a maioria Das estudantes de nível superior São mulheres Pelo amor de Deus Como é que quem pensa diferente de você vai te acusar O cara que não gosta de mulheres Eles chamam de que? Eu adoro mulheres Eu sou mulher Não Eu adoro mulheres Tá maluco? Eu quero reproduzir elas Eu quero reproduzir as mulheres Quero cuidar delas Cadê meu chat? Meu chat vai Oi? Misógino Perfeito Quem me acha misógino Na verdade é misantropo Eles são contra a humanidade A natureza humana Quem disser que eu sou misógino Na verdade é misantropo Ele é contra a natureza humana Ele quer destruir a humanidade Porque é desse jeito que a humanidade A natureza da humanidade é essa Se você negar ela Você vai à autodestruição Com a nossa sociedade A maioria das famílias estão indo Como chama o cara que odeia homens? Não sei Pois é Não tá indo no nosso vocabulário Existe uma guerra A masculinidade A valores masculinos Não existe não? O estímulo A acusação de Falsa acusação de estupro A destruição do cara Que dá um grito O cara O cara não tem que dar um grito Se a mulher fizer merda Ela não tem que ser corrigida A mulher pode gritar à vontade O cara não pode É isso Hein? Isso não é destruição De valores masculinos E mulher grita E pode O cara pode O correto é você não discutir com a mulher O correto masculino É não discutir com a mulher Se você discutir com a mulher Você já perdeu no cheat test Ela tá fazendo uma provocação Não se dialoga Você não A mulher normalmente Ela não fala o que ela pensa Ela fala o que ela sente Não é isso? É isso Você discute com o seu filho de 5 anos De 4 anos Você demonstra amor e tal Você demonstra sentimento Acalma ele Ou senão você ignora Não é isso? Você vai ficar discutindo com o guri Não vai Não é isso? Você vai lidar com ele emocionalmente Você negar isso Ou você negar a natureza humana Você masculinizar a mulher Tem uma experiência com ratos Que chama Universo 25 Inclusive a gente explica isso no livro Tem um paraíso dos ratos Ele cria um ambiente Que o rato tem comida infinita E tal E começa a reproduzir Um montão de rato Aí chega uma hora Que não tem mais espaço E tal Eles começam a brigar E tal Para o espaço E as fêmeas Tem que começar a se comportar Como macho Quando acontece isso A primeira morte A morte da fêmea Como fêmea Ela deixa de ter identidade de fêmea A partir disso aí Ela não dá mais E se ela forçarem a barra Ela não cuida E mata o próprio filho É o que está acontecendo Na nossa sociedade É a primeira morte É a perda de identidade de gênero E a segunda morte É a morte física Mesmo depois que os caras Limpavam o negócio Botavam comida e tudo mais As fêmeas de negócio Não voltavam a se comportar como fêmea Universo 25 É um experimento Que foi repetido Diversas vezes com ratos Que demonstra Que a perda de identidade de gênero Ela é irrecuperável Que é o que a nossa sociedade Está passando E tudo isso que você está falando É com base em estudo Não, isso é estudo científico Isso é uma experiência científica Que já foi repetida Centenas de vezes Isso é a década de 60 E por que que isso Foi desprezado Esses estudos Não, eu acho que Isso está sendo considerado Inclusive as pessoas Que estão colocando Esses valores femininos Na nossa sociedade Eles querem destruir As famílias Foi o que eu falei E nunca Nem todas as sociedades humanas Para você ter escravos Em grande quantidade É obrigatório Tem que ter orgia Você não pode permitir Que o escravo tenha Família estruturada Senão ele não vira escravo Você mesmo me falou Seu filho, seu sobrinho Você não morreria Para ele não ser castrado Estuprado, não? Acabou Você vai botar a testa E vai ter que lhe matar Não é isso ou não? Imagina se você tivesse 40 tios, 10 tios Como você Eu ia inviabilizar Não é isso ou não? Sim Você pode sair matando Um cara que tem 40 primos Você não sabe quem é Os caras que é bom Que tem um vagabundo Um policial, não é isso? Pois é Agora essa geração aí O cara nem conhece o pai Vai conhecer o primo Hein? É Pois é Isso é política sistemática E direção social Para tornar nossos filhos escravos Se você compra a ação Você compra a CDB Se você paga IPT ou IPVA Você financia isso Você está sendo comparsa Do estupro e destruição Dos seus filhos Agora, Renato Quando que isso foi identificado E construído um ambiente Toda uma engenharia social Para mudar isso? É Tem vários Você muda a sociedade É isso que eu quero te dizer Porque o cara de hoje Ele só vê essa sociedade Ele olha para trás Ele acha que é Que lá atrás São muitos absurdos E a sociedade evoluiu E que você está errado O dote é um absurdo Até na lei islâmica Na xaria Na lei islâmica Se o cara matar a mulher Ele não recebe o dinheiro de volta Você tem filha, não? Não Aí se você tivesse uma filha E ela aprontasse com o cara Você preferia que ele matasse o cara Ou que ela trouxesse a mulher E você devolvesse o dinheiro a ele Do colateral Devolvo o dinheiro Filha, não é isso? Até nisso Até na sociedade Que reconhece o direito do cara De matar a mulher É evita a morte da mulher Porque o cara quer o dinheiro de volta Se eu lhe venho num produto E ele está estragado E você joga a porra fora Eu tenho que lhe devolver o dinheiro Você tem que me devolver a porra Não é isso ou não? Hein? Se não, não levou o dinheiro Não é isso? O dote é o instrumento de proteção à mulher Se o cara morrer Se o cara subir Já está paga a sustento dos filhos Não é isso? É ou não é? E se o cara der porrada na mulher? É Esse negócio de porrada na mulher Tem que ver que tipo de porrada é essa No slã Tem alguns tipos de correções lá Que são permitidas Agora Agora Como é que chama? Depende do que seja de porrada Depende do que você defina Se aleijar a mulher é uma coisa Não é isso? Dar uns tapinhos e tal Tem que ver lá na charia e na região A interpretação que eles dão A questão é que por exemplo Tem coisas que estão na lei De maneira independente Se o cara não sustentar a mulher Por exemplo O cara não bancar a casa O cara não tiver condição de sustentar a mulher O cara perde o dinheiro da mulher E os filhos Se ele não cumprir o dinheiro da mulher Se ele não cumpriu por exemplo Um dos obrigações que É o contrato de aluguel Você vai lá e deixa um calção Aí se você danificar e tal Tu vai embora Fica sem a casa E o calção é do dono Lógico Pra pagar o prejuízo que você causou Mas é proteção a mulher Não é isso? O pai ficar com o dote da mulher Uma grana na mão Tá garantindo que o cara Que o cara não vai Teve inclusive Esse negócio de polaca No Brasil Polaca ser prostituta No sul do Brasil Se popularizou Porque teve uma fase Que muitos judeus Iam casar na Polônia E traziam as meninas Pra vender em brega Porque o valor dela Como escrava sexual no brega Era maior do que o dote O cara pagava um dote lá E vendia a mulher Como escrava sexual no brega Era mais valiosa no brega Do que o dote dela Imaginem O cara vendia a mulher Como escrava sexual É isso É uma garantia Que o cara não vai dar fim na mulher Porque ela vale dinheiro É uma garantia Que se o cara morrer Se o cara É isso Essa era a previdência Antes de ser a previdência A previdência vai continuar existindo Daqui a 20, 30 anos? Parece que não Pois é A população As pessoas vão voltar a ter filhos? Vai voltar a ter filhos? Vai vir gente Alguém vai migrar pro Brasil? Vai vir gente Da onde pra cá? Pois é Sim A população de Salvador Já diminuiu Mais de 10% do pico Não é isso? A galera vai aumentar Ou vai diminuir A população desse país? A população envelheceu Como é velho Compra imóvel Velho é produtor Ou é consumidor de recursos? Hein? Consumidor Isso é Um velho aí No hospital Memor hospitalizado Custa 100 vezes mais Que uma criança Hein? Pois é Acabou a previdência Ação de alimentos acabou Vão ter reais sintéticos O cara mesmo que gosta de ações Ele vai negociar ações sintéticas Colateralizadas em bitcoin Não só vai pagar imposto Quem quiser daqui a alguns anos Só vai pagar imposto Quem quiser O bitcoin inviabiliza O socialismo Se você tiver alguma dúvida Dá uma olhada No texto na internet O bitcoin e os pobres Emisséia para o pesco Ela explica isso Em 5 minutos De leitura Inclusive ele tem uma frase Que eu utilizo às vezes Que o bitcoin Ele diz que O bitcoin deve ser A coisa mais Conservadora Desde a rainha vitória Aí ele diz assim Não Desde Jesus Cristo É porque Jesus Diz que não veio Revogar a lei Ele veio aperfeiçoar a lei E o bitcoin Aperfeiçoou a propriedade privada A propriedade privada Foi degenerada E aí o bitcoin Torna ela mais perfeita Do que ela já foi Porque a propriedade No passado Você não podia morrer E levar ela com você Não existia um colateral supremo Que ele fazia um empréstimo E eu podia publicamente ver Se o dinheiro foi movido ou não Eu não podia fazer Uma senha de multisig Eu não existia propriedade No passado Que eu por exemplo Dava partes de 100 a 3 pessoas E eles iam ter que concordar Para acessar o dinheiro Não é isso? Essas coisas não existiam Time lock, multisig Isso nunca foi possível